E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Valar. E hoje nós vamos fazer o quinto boss, o último videozinho da série agora enquanto não vier uma atualização. Para matar o quinto boss, a localização dele você encontra na planície, uma pedra vermelha, lendo ela, claro, né? Recomendação, depois que você encontrar o local, você vai lá e constrói um portal perto, para poder dar teleporte. Nós vamos até lá no teleporte aqui. Como estão minhas roupas? Eu até ontem estava usando a massa de ferro ainda, funciona muito bem para os Globos. Mas para enfrentar o último chefe, não é necessário você encontrar o vendedor, porque ele é difícil de achar. Eu demorei bastante para encontrar um vendedor. Quando a gente estava jogando online, nas lives, a gente encontrou fácil no primeiro dia. Aqui eu sofri pra caramba, já estamos no dia 120, acho, 110, uma coisa assim. E eu não tinha encontrado ainda. Muito bem. Você pode fazer com uma outra arma, mas eu vou fazer com a geadarte. Que é um machado que é feito com a carne do emir. Só tem no vendedor para vender. Você comprando a carne do emir, vai liberar esse machado. O escudo normal de prata, que eu fiz. E fiz as roupas com graças acolchoadas, que é feita com o linho. Além disso... Agora que eu vi que estou com pouca poção de fogo, vou ter que pegar mais. Passou no moinho a cevada, para poder produzir o vinho de cevada com resistência a fogo, porque lá dá dano de fogo. Então, para tudo enfrentar o último boss. O anterior, resistência de gelo. O outro, que era lá do pântano, resistência de veneno. E esse aqui é resistência a fogo. Comida recomendada. Eu não comi nenhum ainda desse aqui. Deixei só para o boss. Para se matar aqueles... Os lox, aqueles grandão que andam nas planícies. E deixa só para o evento. Eu, durante o dia, come só aqui, normal. A minha linguiça, os esquemas que eu tenho aqui. E esse aqui eu estou deixando só para o evento. Que é o filé de salmão. A torta de carne de lox. Essa aqui vai dar 80 de vida. Essa aqui vai dar 70 de vida. E tem o embrulho de peixe. Que ele vai me dar 60 de vida. Não é muito, mas ele me dá muita resistência. Ou seja, aquela minha barra de histamina vai ficar grande. Porque eu preciso bater no bicho. O peixe também, como que você faz. Você vai liberar ele somente lá no comerciante. Que você vai comprar a vara e as isca. Daí você pesca peixe e a receita fica liberada. Ok? A carne de lox, a torta de lox é normal. Depois que você pega ele, pega a cevada e outros derivados que você encontra na planície. Como a nuvem nessa. Que vai liberar para fazer essas comidas aqui. Ok? Para você estartar o boss, é preciso 5 totem. Desses aqui. Totem fulling. Isso aqui é encontrado nos acampamentos dos globes. Espalhado pela planície. Alguns tem, outros não tem. É um postezinho, né? O lugar mais fácil de encontrar. Você vai indo, pega e vai ter que matar. Ferro negro. Eu tenho um monte de ferro negro. Eu não fiz nem uma arma de ferro negro. Não tenho nada, nada, absolutamente nada de ferro negro. A única coisa que me interessava era fazer um escudo no ferro negro. Mas mesmo assim, me faltou corrente. Eu não consegui fazer. Então, o ferro negro, para mim, não serviu praticamente de nada. Quem sabe no futuro, quando tiver atualização. Tá? Deixa eu pegar mais umas aqui. Peguei mais umas poções. Já demoramos um pouco por conversar aqui. Mas faz parte, né? Tá, vamos ir até lá, então. Vamos ver se a gente consegue matar. Ixi, hoje está... Está nevoado, né? Ai, uma hora que não venha nenhum bichinho a morder, que eu não queria comer agora, meu troço. Bom, aqui está a localização, então, né? Você vai ter que achar cada um... Cada mapa não é igual um mapa ou outro. Não adianta eu mostrar no mapa, que isso aqui não vai resolver. Muito bem. Eu tentei fazer um furo na pedra. Não sei se vai funcionar, porque eu nunca testei. Da hora que ele vim, que eu cansar para recuperar o vigor, eu entrar aqui dentro para ver se ele não me mata. E eu recuperar o vigor e sair e bater nele. Não sei se vai funcionar dessa maneira ali, como é que está meu vigor, né? O grande problema, acho que vai ser o vigor, claro, e o dano que você vai tomar. Vamos comer uma carne de cada. Vamos deixar nossa vida subir um pouco. Nós temos o hidromel de vigor para subir. Mas olha aqui essa barra como fica grande, ó, gente. Por isso que tem que deixar. Senão você não consegue bater no bicho aqui, sabe? Então é bom deixar que essa barra aí... Tá dando o ticket da nossa vida. Tá subindo. E aqui está o hidromel. Muito bem. Vamos ler essas pedras aqui. Pedra da Runa. A sua alma morimbunda fragmentou-se e espalhou-se entre a família dele. Então, para chamar ele, né? Ó, oferenda incompleta. Você vai ter que botar esses trocinhos aqui, ó. Que são de cinco... E cinco totensinho aqui, né? Espero que a gente consiga terminar antes que acabe o nosso descanso, né? O certo era vir botar e já fazer. Mas eu fiquei trovando, né? Paciência. Estamos preparados? Não. Vamos tomar a nossa poção de fogo. E temos que ficar atentos lá em cima da nove minutos da poção de fogo. Vamos lá, então. Vamos chamar ele. E agora ele começa a aparecer e daqui pra frente fica tudo escuro, né? Uma visão do demônio. Ele começa a aparecer aqui, gente. Ele é muito bacana do jeito que ele aparece. Ele sai das profundezas, né? Vamos ver se a gente consegue bater nele. A gente deu um dano considerável nele, né? Muito bem. Vamos esperar recuperar um pouco da estamina. Ele vem se arrastando, né? Não sei se ele ataca aqui em cima. Enquanto ele tá aparecendo lento, vamos lá. Agora vamos sair bem de mansinho. Gente, por enquanto, tá muito fácil. Vamos ver o que vai dar. Bora recuperar a estamina. Vamos lá de novo. Ele acertou o fogo agora, né? Minha vida tá super tranquila, gente. Agora não adianta ficar com ele me acertando sem vigor. Por isso a importância do vigor, ó, né? Eu tirei meia vida dele com esse vigor. Vamos lá. Eu achei que ia ser muito mais difícil. É que nós estamos com o poder da massa-ossa. Também temos que aproveitar o máximo de tudo isso, né? Quanto que tem massa-ossa? Tem um minuto só de massa-ossa que ele nos dá todos os coisas, né? Vamos lá. Eu acho que depois que nós perdemos a massa-ossa, o Bicho vai pegar, hein? Por enquanto, tá muito fácil. Eu nem precisei entrar naquele buraco que eu disse que ia entrar. Agora não vamos arriscar. Vamos sair daqui. E agora eu quero usar uma poçãozinha de vigor ali. 14 segundos. 2, 1, 2, 1. Quer ver? A vigor veio, ó. Nem precisou. Muito fácil. Eu achei que ia ser terrivelmente difícil, gente. Realmente muito fácil. Vocês não acharam muito fácil, gente? Eu achei uma barbada sem fim. Nem terminou o poder da massa-ossa. Tô com 7 ainda lá. Foi o que ajudou. Tomei uma poção de fogo só. Comi uma carne de lox. Muito fácil conseguir. E conseguimos aqui o troféu e as três. Eu não sei pra que vai ser isso aqui já no futuro, sabe? Defetor, Jung, item, drop. Acho que só pro futuro, quando tiver alguma atualização, por enquanto, não tem ainda. Liberou quando a gente pegou. Vamos ser mandado aqui, gente. Nossa, muito barbada. Barbada demais. Realmente, eu fiquei com dúvida sobre esse machado. Realmente recomendado, então, o G.A. Dart. 5 carne de emir, tá bom, gente? E compra uma coisinha. Viu como é importante ter vigor pra bater? Importantíssimo ter vigor pra bater. Gostaram, gente? Eu achei bacana. Achei fácil. Eu e o Adriano Matama, a gente sofreu muito mais do que o solo. E o Adriano tinha um machado esse aqui. Por causa do vigor, né? Aquele dia eu não tomei essas poções, essas coisas, né? Tá. Agora eu vou ir até em casa. E vamos renomear esse portal aqui pra mesa, né? Que é onde fica o outro boss lá, né? Outro boss não. Onde fica a mesa dos sacrifícios que o Jim pediu pra gente levar até lá. O grande segredo, se você for jogar Bahawain, assistiu a série, gostou? O grande segredo é, faça todas as roupas. Quando você sair a primeira vez aqui, faça todas as roupas e upe ao máximo antes de ir pra Floresta Negra. Quando foi pra Floresta Negra, pegou o metal, upe todas as roupas ao máximo com metal pra ir pro pântara. Quando chegar no pântara, upe ao máximo de ferro. Fica fácil. Bom, nós já botamos aqui então os quatro, que a gente já matou, inclusive o dragão. Que não foi tão fácil, né? E agora nós vamos botar o último aqui, que seria a caveira. Tempos longínquos, coroa usava sobre o céu, ubre e vital. Hoje nada do que foi Bahawain Restara, senão o pobre espírito imortal. Eu não sei se ele vai dar algum poder pra nós. Vamos sair daqui. Aí está o sacrifício, então. Todos os outros liberavam um poder, né? Esse aqui liberava, ó. Pedra de sacrifício, né? Ó. Pedra de sacrifício. Primeiro da Floresta. Por exemplo, o Ancião dava pra cortar a madeira mais rápida, né? Esse, o Viadinho, a sua habilidade de correr e pular aumentou. Pra você se movimentar mais rápido, né? Esse aqui que a gente pegou da massa óssea. Eu não estou conseguindo ler da massa óssea aqui. O que ele faz? Muito bem. Do Moderador, você vai ter o poder de sempre andar com o vento, né? Atrás de você pra poder empurrar mais rápido. E esse? Aqui ó, esse aqui vai dar resistência a dano mágico e dano de eletricidade. Que é coisas que não ocupa agora, deve ser na próxima atualização, né? Resistência a fogo, resistência a gelo, resistência a relâmpago. Que são coisas que não tem agora. Que deve ser com a próxima atualização com os outros boss que vão sair das terras nevadas, Do fogo e do gelo, sabe? Provavelmente. Que a gente imagina, né? Resistência a relâmpago deve ter alguma coisa referente a raio e tempestades, né? Gelo claro frio e fogo com certeza a terra do vulcão, né? Não adianta ativar o poder aqui agora. O melhor é desse... Da massa óssea aí que a gente acabou de usar pra gente continuar brincando. Mas essa seriezinha, por enquanto, vai ficando por aqui, gente. Se eu sentir... Houve atualização e tal, tá tendo bastante visualização. Quando tiver atualização com a implementação dos novos desafios, A gente traz de novo, continua com a série. Muito bem, gente. Isso aqui foi mais uma seriezinha de Valwai. Que pode ou não continuar depois, né? Hoje matando o quinto boss que eu vou dizer que foi easy. Vou botar lá no título, matando o quinto boss, easy. Porque eu achei bastante fácil. Muito bem, gente. Obrigado pelo carinho de sempre. Não esqueça de deixar o seu jornalinha. Esse videozinho. Essa seriezinha, por enquanto, vai ficando por aqui também. Até mais. Valeu. Tchau.